Item 12, processo 48.500, 5756, 2010-11. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética Rio dos Antas, em face do despacho 783 de 2012, emitido pela SRG, que negou provimento ao requerimento apresentado pela recorrente de desconsideração de indisponibilidades associadas à inspeção, limpeza e manutenção das grades de tomada d'água, em decorrente do acúmulo de detritos e troncos de árvores, por períodos superiores a 72 horas, unidade geradora. Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana. Em 7 de 10 de 2010, a SRAM solicitou a desconsideração de todas as indisponibilidades associadas à inspeção, limpeza e manutenção das grades das tomadas d'água das usinas Castro Alves, Montes Claros e 14 de Julho. Aí está Montes Claros, mas é Montes Claros. Em 14 de 10 de 2010, a SRG solicitou o relatório das ações para mitigar o problema. Em 23 de 11, a recorrente encaminhou o relatório com as ações a serem implementadas. Em 5 de 7 de 2011, a SRG encaminhou o ofício ONS, em que autorizou o expurgos por indisponibilidade relativa aos problemas apontados, mas observando-se o limite de 72 horas por unidade geradora ano, a partir do ano 2010. Em 8 de 3 de 2012, a SRG emitiu nota técnica 12 e em 9 de 3 foi emitido o despacho 783, também da SRG, limitando o total de horas para expurgo a 72 horas por unidade geradora ano. Em 23 de 2012, a SRAM interpôs pedido de reconsideração contra o despacho. Em 4 de 4 de 2012, a SRG emitiu nota técnica 25, com a análise do pedido de reconsideração, mantendo sua decisão anterior. Em 25 de 6 de 2012, o processo foi emitido distribuído. Em 4 de 7, recebi em reunião o representante da SRAM, que apresentaram suas argumentações ao pleito. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de pedido de expurgo por indisponibilidade associada à limpeza de grades das tomadas de água das usinas hidrelétricas Montes Claros, Castro Alves e 14 de Julho, que é o complexo CERAM. A SRG fez a análise do pleito pela nota técnica 1225, o âmbito de 2012, onde apontou que as paradas de unidade geradora para a realização de limpeza das grades das tomadas d'água não são em disponibilidade passiva e de expurgo no processo de apuração das taxas TAFE ou TEP, mas o foram, para o presente caso, devido à grande quantidade de galhos e troncos provenientes das encostas do rio das andas. Desse modo, a SRG atribuiu o mesmo tratamento dado à limpeza de grade em rios com comprovado problema de proliferação de mestilhão dourado e ou plantas aquáticas, em que existe previsão nas rotinas operacionais do INES, conforme a orientação da ANEL. Nesse caso, considera-se 72 horas por unidade geradora a ano, parâmetro que foi adotado para o caso das usinas da CERAM. Ou seja, não era previsto nenhuma norma do tratamento específico de expurgo para o caso de qualquer tipo de galho ou tronco, mas como tinha para mestilhão dourado e plantas aquáticas, a SRG também considerou o expurgo, mas limitada a 72 horas por unidade geradora a ano. A CERAM apresentou informação sobre a conclusão do processo de contratação de uma empresa para o fornecimento e instalação de um novo sistema de limpeza nas grades da tomada d'água da OHE Monte Claro. Caso haja sucesso nesse sistema, o mesmo será instalado na OHE Castro Alves, com previsão até 12 de 2013 e na OHE 14 de julho, com previsão até 2 de 2015, ou seja, num prazo muito longo para dar uma solução definitiva, segundo a SRG, com o que concorda. Não há como alterar o limite de horas ou fazer qualquer modificação do ponto de vista quanto ao expurgo a partir do cronograma tão amplo, ainda assim sem a certeza de que o problema será resolvido. O problema é amplo, mesmo assim tem que dar certo na Montes Claros para aplicar nas demais. A SRG também entendeu que o pedido de reconsideração não apresentou fato novo que pudesse modificar a decisão constante do despacho 7.8.3.2012, vez que a empresa apenas reiterou o pedido feito anteriormente. Ressalto que, caso a CERAM consiga uma solução para o problema que possa ser implementada em prazo mais curto, que apresente a SRG para que possa ser feita a nova análise do pleito. Diante do exposto do que ocorre no processo 48-500-0057-56-2010-11, voto por conhecer e não medir o aprovimento do recurso da CERAM, no sentido de manter o despacho 7.8.3.2012 da SRG. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclam que a diretoria decidiu conhecer e negar o aprovimento do recurso interposto pela CERAM contra o despacho 7.8.3.2012 da SRG. Próximo item.